Música 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 Gente, se você percebeu Que eu falei tudo diferente Você não entendeu nada Está de parabéns porque eu falei tudo Errado Esse vídeo é exatamente Eu vou corrigir os erros comuns Que eu ouço muitos Alunos que começam a estudar Eles ficam muito confusos com a gramática chinesa Eu vou citar 14 Erros comuns, ok? Bora lá? Então são 14 erros gramaticais comuns Que geralmente os alunos Podem cometer O primeiro é Eu sou a professora Chen Então o erro é Tem muitos alunos ficam na dúvida O sobrenome vem antes do professor Ou depois do professor O certo é Antes, tá? Os sobrenomes vem antes dos títulos de tratamento Professor, gerente, senhor, senhora, senhorita Tá bom? Então o certo Para eu sou professora Chen é Eu sou professora de chinês O erro é Eu sou professora de chinês professora de que? de chinês, então de chinês está especificando essa professora então a professora de chinês Han Yu isso acontece também quando tiver adjetivo, os adjetivos vêm antes dos substantivos, então vamos repetir você fala bem em português, esse é um erro muito comum geralmente falam assim, está literalmente em português, né? você fala português muito bem, mas não é assim, tá? a gramática chinesa exige que você fale dessa forma assim sim, você precisa repetir o verbo e você tem que colocar esse tan aqui pra ligar a qualidade ao verbo toda vez que você for expressar uma ação com o objeto você coloca a ação com o objeto e depois repete o verbo, só o verbo e junto com o verbo tem que colocar essa partícula aqui pra poder ligar a qualidade ao verbo isso significa fala muito bem então vamos repetir você fala muito bem em português próximo, eu tenho dois gatos o erro comum é não é assim, simplesmente você ligando as palavras eu tenho dois gatos, né? o certo é mas o que é isso, professora? então, é quando a gente usa o dois pra quantidade quando você for expressar a quantidade de dois não usamos o r, mas sim o leão, tá bom? que significa dois e aí, entre o número e o objeto a gente tem o classificador, né? um termo de unidade é como se fosse dois unidades de gato é mais ou menos assim, tá? então, toda vez que você for expressar a quantidade de algum objeto entre o número e o objeto tem que ter o classificador e pra cada grupo, pra cada tipo de objeto a gente tem um classificador diferente eu vou fazer outro vídeo vou fazer uma lista de classificadores, tá bom? mas fica na mente entre o número e o objeto tem que ter um classificador então, vamos repetir a frase correta? eu tenho dois gatos eu tenho dois gatos próximo uma professora muito boa muito bem tá, colocou o adjetivo antes do substantivo ok? mas, o correto você tem que colocar o te no meio porque o adjetivo quando tiver duas sílabas é preciso do te pra ligar o adjetivo ao substantivo, tá? então é repete seria uma professora muito boa próximo eu não tenho livros como é que é eu não tenho é muito comum os alunos falam assim mas não usamos o pu pra o verbo ter no negativo, né? a gente usa o meio tá bom? meio não ter não tenho não temos não tem meio, tá? então vamos repetir eu não tenho eu não almocei eu não almocei o erro comum é eu não tenho eu não dou Mas quando o MEI usa com outros verbos, com a maioria dos verbos Ele indica no passado É a junção, é a combinação do PU, EU, LÀ Então nós temos o MEI para indicar o NÃO no passado Então você não precisa colocar o PU e o LÀ junto Já que o LÀ indica no passado, né? Mas não usamos o EU, LÀ para indicar no MEI, tá? Quando você coloca o PU e o LÀ, quer dizer que NÃO MAIS O PU CHI FAN LÀ Quer dizer que você não quer mais almoçar, tá? O PU CHI FAN LÀ não quer dizer que eu não almocei Mas sim, eu não quero mais almoçar Quando você quer dizer que você não almoçou, você vai usar o MEI, tá? O MEI CHI FAN, eu não almocei Vamos repetir O MEI CHI FAN O MEI CHI FAN, eu não almocei Próximo erro O chinês é difícil, tá bom O erro comum é Não falamos dessa forma A gente não usa o SHI quando o predicado é só adjetivo, tá? Então fica só assim HAN YI HEN NAN Chinês Muito difícil E sim, na língua chinesa, no afirmativo Quando o predicado tiver só adjetivo A gente geralmente usa o HEN, tá? Na frase Então, ao invés de você dizer assim HAN YI HEN NAN Chinês é difícil A gente usa o HEN Pra dizer que chinês é difícil Não tá expressando que é muito, não Mas é o costume de usar o HEN, tá? HAN YI HEN NAN Chinês é difícil HAN YI HEN NAN Vamos ler de novo HAN YI HEN NAN Próximo erro Eu não sei falar chinês Como que é? O correto Mas o erro comum é HAN YI HEN NAN Eu não sei falar chinês HAN YI HEN NAN HAN YI HEN NAN SIGNA significa saber Mas é o saber de informação E não o saber de capacidade Saber falar chinês É uma capacidade Você precisa aprender Pra poder falar chinês Você pode falar chinês Não é uma informação Ah, eu sei onde fica A casa do fulano Eu sei onde está a minha bolsa Eu sei qual o nome dela Não é saber de informação Pra falar chinês Então você precisa usar o HUEI Esse HUEI aqui Esse saber aqui É pro capacidade, tá? Então eu não sei falar chinês Vamos ler de novo Próximo erro Todos os livros são meus Então, esse todos Que vocês aprenderam O TOU Não começa na frase Não quer dizer todos os Tá? Aí quando aprendemos o TOU Aí já queremos usar o TOU Em todas as situações, né? Aí o erro comum É assim TOU CHU 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 LITERALMENTE Todos os livros são meus Mas não Esse TOU Não usa dessa forma O TOU É uma partícula Pra marcar o sujeito Plural O TOU O TOU Não tem um significado Assim definido O TOU Usa depois do sujeito Plural Pra marcar o sujeito Plural Tipo WOMEN TOU NÓS TODOS Pra dizer que Tá todo mundo Incluso É meio arredondante Mas a gente usa o TOU Quando o sujeito For plural Tá? Então O certo é SOYOU TAN SHU TOU SHU WOTA Então Repara que Esse SOYOU TAN Quer dizer que Todos os Aí sim Você pode usar Com o substantivo Todos os livros SOYOU TAN SHU Agora Como O sujeito É plural Todos os livros Né? Aí a gente Usa o TOU Pra marcar o sujeito Que é plural Por isso Que é SOYOU TAN SHU TOU SHI WOTA Todos esses livros São meus O TOU Não temos uma tradução Precisa Pra O TOU Vamos repetir SOYOU DE SHU TOU SHI WOTA SOYOU DE SHU TOU SHI WOTA Próximo erro Eu estudo chinês em casa Esse é um erro De adjunto adverbial De lugar, né? Então o erro comum É assim LITERALMENTE De português Para chinês É Mas a gente não fala assim Dessa ordem, tá? A gente fala assim, tá? WOTA Eu em casa Estudo chinês Estudo chinês, tá? Sempre quando tiver um local Que vai acontecer alguma ação Você tem que colocar um local Primeiro Depois você coloca a ação, tá bom? Vamos repetir Eu em casa Eu em casa Então eu em casa Então eu em casa Então eu em casa Então eu em casa Está tudo alterado Tudo misturado Então vamos observar Primeiro Eu é ter E em casa E em casa É ter aula Então Não pode ter duas vezes O verbo ter Aqui, né? Então o correto É WOTA SHANG HANYI KE Mas por que a gente separa O SHANG do KE, gente? Porque, ó HANYI KE É aula de chinês Aula de chinês E esse aqui é o verbo Ter Então é ter Aula de chinês, né? Aula de que? Como eu já expliquei anteriormente A especificação do objeto Tem que vir antes, né? Aula de que? De chinês Então é HANYI KE E ter aula de chinês Então SHANG HANYI KE Então eu tenho aula de chinês WOTA SHANG HANYI KE Tá? Ou então você pode substituir, sim O verbo SHANG Para o verbo ter Mas é só OU 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 Você não pode colocar os dois juntos Tá bom? Então é WOTA YOU HANYI KE Ou então WOTA SHANG HANYI KE Combinado? Vamos ler de novo WOTA SHANG HANYI KE Eu tenho aula de chinês Próximo erro Eu tenho aula de chinês na quinta-feira, por exemplo Aqui já temos um adjunto adverbial de tempo, né? Aquele termo de tempo que indica quando vai acontecer alguma ação E o erro comum do aluno falando dessa frase em chinês é WOTA YOU SHANG HANYI SHIN CHI SIR Tá tudo errado Tá tudo errado aqui Mas vamos focar esse SHIN CHI SIR aqui SHIN CHI SIR não pode ser no final da frase Ele tem que vir ANTES DA AÇÃO Né? Como é o tempo que indica quando Na gramática chinesa tem que vir ANTES DA AÇÃO, tá bom? WOTA SHIN CHI SIR SHANG HANYI KE Lembra do SHANG HANYI KE HANYI KE Aula de chinês Ter Aula de chinês SHANG HANYI KE Ter aula de chinês E aí o SHIN CHI SIR Quinta-feira É o tempo, né? Que está indicando quando Tem que vir ANTES do verbo, tá bom? Qualquer tempo tem que vir ANTES Hoje, amanhã Sexta-feira Ano que vem, tá? Tem que vir ANTES do verbo, tá bom? E pode alterar a ordem com o sujeito Você pode colocar o tempo ANTES do sujeito Não tem problema, tá? Vamos repetir essa frase WOTA SHIN CHI SIR SHANG HANYI KE WOTA SHIN CHI SIR SHANG HANYI KE Vamos para o próximo e último erro A comida que a minha mãe faz é deliciosa Não se fala assim desse jeito, tá? Primeiro o FAN Comida que naturalmente Você já pensa em português Começa com o FAN, né? Que é a comida, né? E aí é deliciosa Aí você já naturalmente Coloca esse SHI aqui Mas não usamos SHI Quando o predicado É só um adjetivo, tá? Não pode usar o SHI E aí a comida que a minha mãe faz A gente fala como? WOTA SHIN CHI HANHAU CHI Tá? Então Lembra que eu falei Quando você quer definir um substantivo Você quer caracterizar Você quer dar uma descrição daquele objeto Você tem que colocar toda a descrição ANTES do objeto Tá? E aí temos que colocar o TAN Para ligar a descrição ao substantivo Tá bom? Então A comida FANHAU CHI Mas comida de quem? Qual comida? Né? Então Que a minha mãe faz WOTA SHI WOTA SHI WOTA SHI Mamar a minha mãe SHI ZUO FAZER Então WOTA SHI Mamar a minha mãe faz Então esse TAN é o pronome relativo É o QUE A comida Que a minha mãe faz Né? Mas se você pensar numa forma mais simples É só pensar assim Ó Que comida? A comida que a minha mãe faz Então a minha mãe faz Vem antes E depois vem a comida Tá bom? A definição Vem antes do substantivo Então Vamos ler essa frase No usamos o verbo de ligação SER Ou ESTÁ A comida está deliciosa A comida é deliciosa Em chinês Não usamos esses dois verbos Tá? É... Direto, né? A comida Deliciosa Tá bom? Vamos ler de novo essa frase Muito bem, gente Parabéns Que vocês acompanharam essa aula Espero que vocês tenham aprendido bastante Se ainda tiver qualquer dúvida Comenta Pergunta Fica à vontade Que eu vou responder as dúvidas de vocês E se vocês gostaram Então curtir Dá uma porcinha Pra eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou postando Pra me incentivar a fazer mais vídeo aula pra você E se realmente gostou muito Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Me ajuda a divulgar, né? O meu material Me ajuda a levar esse vídeo pra mais pessoas Pra ajudar mais alunos Como você Tá bom? E se você quiser aprender mais gramática chinesa Clica nesse link aqui Que eu tinha gravado outras aulas Explicando a gramática chinesa E acho que eu vou estar postando muito mais E se é a sua primeira vez que está nesse canal Assistindo os meus vídeos Não esquece de se inscrever Pra aprender mais chinês comigo Eu vou ficar muito feliz Tendo você como meu aluno Ou minha aluna Xie xie Zai jian Xie Jian Porque eu douce Tchau, tchau.